Ah, mas quem sou eu senão uma formiga, das menores, que anda pela terra cumprindo a sua obrigação? Chico Xavier Muitos de nossos problemas resultam de uma excessiva importância que damos a nós mesmos. Em regra, pretendemos ser mais do que somos e exigimos que os outros nos reverenciem tal como reis ou rainhas. E como isso raramente acontece, nos vemos geralmente irritados, magoados, melindrados, zangados, devido aos outros não corresponderem às nossas elevadas expectativas de sermos tratados e vistos como estrelas de primeira grandeza. E Chico, dentro de toda sua grandeza espiritual e imensa sabedoria, comparava-se às formigas, das menores que andavam pela terra.